Música Música O que é o que é o que é? Eu sou Zena, eu sou a mãe de Sarey Chegamos para o que a gente tem participação da Editorial A edição do que a gente tem que se aprovar com a qual você vai fazer e a qual a gente tem que se aprovar E a gente tem que se aprovar A gente tem que irá para a gente E a gente tem que irá para a gente Eu agradeço a todos os que estão fazendo isso. E agradeço ao nosso coração e ao nosso coração. E a nossa felicidade. E a nossa felicidade. E a felicidade. Eu sou o Sousim, a família de todos os homens. Hoje nós temos um encontro com o pai. Com a relação ao nosso coração. Aquele encontro foi um encontro. E aí E aí E aí E aí E aí